Olá, olá, galerinha amada do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu estou aqui, gente, para mostrar para vocês a segunda parte do nosso jardim. Como está ficando bonito, vou mostrar cada progresso que nós fizemos. E, gente, não vai deixar de ser uma inspiração para cada um de vocês que tem um cantinho aí no seu quintal, na frente da sua casa, que está abandonado. Hoje em dia as pessoas gostam só de concreto, né? Encimenta aqui, coloca piso ali, todo mundo derrubando árvores. Gente, vamos ser flores por onde a gente passar. Vamos ser alegria, vamos ser vida, vamos ser cor. Planta aí na sua casa uma florzinha colorida, um pezinho de árvore, tá bom? Espero que esse vídeo seja inspiração para vocês deixarem um mundo mais bonito, um mundo mais verde, um mundo mais colorido, um mundo mais aconchegante e alegre para a gente e para os nossos, né? Para os nossos amados. Bora lá? Vamos ver o progresso de hoje? Então não esquece do meu like, tá bom? Eu e Lelê queremos ver muitos likes aqui. Bora lá! Ó pessoal, a gente tá preenchendo aqui, ó. Aqui vai ser o caminhozinho de tijolinho à vista, que vai dar continuidade aqui. Igual nós fizemos lá, ó. Aí a gente começou a plantar a grama. Aí vocês vão acompanhando ao longo do dia o nosso trabalho, tá bom? Pronto pessoal, a gente finalizou aqui a grama. Depois a gente vai deixar para vir com os tijolinhos outro dia. Que hoje o dia tá muito quente, tem muita grama empilhada. Então a gente tem que dar prioridade para a grama para ela não secar e morrer. Aqui nós já começamos, ó, a calçadinha que vai até lá. Depois ela segue dos dois lados. Nós finalizamos até aqui, ó. Onde tem esse barranco de terra. Que aqui essa terra vai ser retirada, porque a gente vai construir a área da churrasqueira até lá na frente. E desse lado é onde vai ser construído o gatil. Então a grama só no futuro. Porque ainda tem que mexer aqui, né? Para não estragar, a gente vai deixar para pôr a grama no futuro. Agora, gente, olha a bagunça de obra que tá esse terreno. Vou passar aqui com vocês, ó. Agora, a gente vai começar a segunda etapa do jardim. Gente, olha que linda. Olha isso. Olha lá em cima. Tudo abrindo, ó. Cheio de... A minha luva, gente. Mexer com... Mexer com grama. Fiz a unha ontem. Então, nós vamos começar aqui, ó. Aqui nós vamos construir um mini laguinho para carpa. E para acomodar nossa filhinha tartaruga. Aí em volta nós vamos plantar a grama. E depois no futuro a gente vai vir com a calçadinha do portão seguindo até a escada. Nós tivemos que podar a moreira. Para dar força para ela, que ela não estava dando mais fruto. Então, nós vamos tirar todo o cinturho daqui e começar. Mas ao longo eu vou mostrando para vocês, tá bom? Aí vai ficar bonitão, igual do outro lado lá, ó. Olha, gente. Hoje eu tive que recomeçar todo o meu caminho. Todo o jardinhozinho. Porque a geada, ó. Vocês lembram como era florido? A geada matou todas as marias sem vergonha, ó. A maioria delas não tem quase nada. Hoje nós começamos a plantar rosas no lugar. Porque ela é mais resistente. E aí 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 E aí